Na manhã de quinta-feira, dia 6 de janeiro, a guarnição da Polícia Militar de Alto Garças foi acionada por um transiunte sobre um homem que teria vindo a óbito no interior de uma residência. A guarnição se deslocou até o referido local e constatou que a vítima estava deitada de costa com uma cabeça e os ombros ligeiramente elevados em um quarto. De acordo com uma testemunha proprietária da residência, a vítima havia chegado no local há poucos instantes e, já no quarto, começou a expressar gemidos e espasmos, chegando a cair no chão, permanecendo ali imóvel e não respondendo a chamadas verbais. E, muito menos, apresentava sinais vitais aparentes. Logo em seguida, uma equipe da Polícia Judiciária Civil chegou no local e, logo após, a equipe do Pronto Atendimento Municipal, a ambulância com uma enfermeira, onde foi realizada a análise inicial e, então, constataram que seria necessária a remoção da vítima para o Pronto Atendimento Municipal, onde foi realizada a avaliação pelo médico plantonista que constatou que a vítima sofreu um infarto.